Oi meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trago as minhas primeiras impressões do Huawei Band 7. Mas antes de começar com o vídeo, já vai deixando o seu like, já se inscreve no canal e não esquece de ativar o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo novo. E se você tá querendo comprar esse aqui pra você, o link dele tá na descrição do vídeo. E também na descrição do vídeo tá o link do grupo de ofertas do Telegram. Pra você ficar por dentro das ofertas de tudo relacionado à tecnologia e muito mais. E depois do vídeo, corre me seguir lá no Instagram que tá aparecendo aqui embaixo. Agora, bora pro vídeo! Então, primeiramente eu vou começar mostrando aqui o que tem dentro da caixinha dele, tá? O relógio, a pulseira já tá fora da caixinha, mas vamos ver o que tem dentro dela. Não, primeiramente deixa eu mostrar aqui o que tem atrás, né? Que tem várias especificações bem legais. Tá falando aqui que ela tem 9,99 milímetros. Também tá falando aqui da sua tela AMOLED de 1.47 polegadas. Também da sua longa bateria. Também tá falando aqui que ele monitora aí os batimentos cardíacos. Também tá falando do sono, que ele vai monitorar o sono. Também a oxigenação do sangue. Também tá falando aqui que tem 96 modos de treinos, de esportes aí. Também tá falando aqui do seu carregamento. E do seu 5 ATM, que ele resiste, tá? Então você consegue nadar com ele, tomar banho, etc. Então isso é muito bom porque tem essa proteção. Agora vamos ver aqui o que tem dentro da caixinha dele. Ó, temos aqui o seu cabo pra carregamento, que você consegue encostar ele lá e carregar, ó. Bem bonitinho. E tem aqui também manuais, tá? Não tem muita coisa não, só os manuaizinhos que vêm junto. E só, gente. Só o cabo e manuais que tá aqui dentro, tá? E já eu mostro pra vocês como que funciona. Agora eu vou pegar a pulseira aqui pra gente poder ver ela. Já peguei aqui o relógio, a pulseira. E eu achei ele bem bonito, tá? Bem bonito mesmo. Tem um bom acabamento, tá? A pulseira dele aqui tem um bom acabamento, sim. Tá escrito aqui, Huawei aqui, bem bonitinho, tá? Então eu achei bem delicado e bem bonito, assim, esse relógio, tá? E também ele... Ah, não é tão fino, mas também não é tão grosso, tá? É normal. E aqui temos também os seus sensores pra monitorar aí a pressão sanguínea, os batimentos, também a oxidação do sangue, tá? Então fica aqui os sensores dele, tá? E você consegue também tirar essa pulseira, ó. Tá vendo aqui que tem um... Um negocinho aqui pra você apertar e tirar a pulseira. Não vou tirar agora porque vai ser meio ruim pra mim, mas tem como você trocar ela também. E o peso dele sem a pulseira, sem essas pulseiras aqui, é de 18 gramas, tá, gente? Tô olhando aqui pra mim não errar, mas é de 18 gramas, tá? Então ele não é pesado não, tá? Super de boa aí pra utilizar. Já vemos aqui essa tela dele, que é uma tela AMOLED de 1.47 polegadas, como eu falei. Então é uma tela que tem uma qualidade muito boa pra você utilizar, tá? Muito boa mesmo, cores bem vivas aí. Então é muito bom pra utilizar. E também o brilho da tela aí é muito bom. E você consegue mudar aqui o brilho nela aqui, ó. Configurações, tela. E temos aqui configurações de brilho, tá? Então tem aqui a quantidade aí do quanto você quer, ó. Tem até o 5 aqui o brilho. Então é um brilho bem forte. Você não vai ter dificuldades pra utilizar ele fora de casa, etc. Porque tem um brilho super forte sim. E é aqui que você consegue mudar aí esse brilho, tá? Tava no 3, deixa eu colocar no 3 aqui. E também tem como você reduzir o brilho à noite dessa tela. Então se você ativar aqui, à noite o brilho vai reduzir pra você aí automaticamente, tá? Então isso eu achei bem legal também. E já que estávamos aqui em cima, dá pra ver aqui que mostra aqui a bateria, tá? Quanto que tá de bateria, então isso é muito bom. Também tá aqui a data, etc. E aqui temos a opção de... Pra não vibrar, ao receber chamadas e notificações, você consegue colocar aqui pra não vibrar também. Que é tipo o modo não perturbe. Também tem aqui tela ligada por 5 minutos. Então a tela vai ficar sempre ligada aí pra você. Então isso aqui também é muito bom caso você queira. Também tem aqui a opção de encontrar o smartphone, ó. Muito legal, porque você consegue encontrar o seu smartphone por ele, ó. E começa a tocar. Super legal, gente. Como que para de coisar agora isso aqui? Não sei. Pronto. Parei. E agora tem aqui também a opção alarme. Tem como você adicionar alarme aí, definir hora, ó. Bem legal aqui também, mas ele vai vibrar, tá? Ele não vai tocar não, porque não tem alto-falante. Então ele vai somente vibrar nesse alarme aí, tá? E também tem aqui as configurações que eu tinha ido aqui na tela, tá? Então aqui na tela tem os mostradores. Então você consegue ver os mostradores aqui, mas também tem como você ver outros mostradores lá no aplicativo que eu vou mostrar. Mas você consegue ver por aqui também. Voltando aqui nas configurações, tem aqui vibração também pra você colocar aí forte, suave, nenhum. Então tem como você mudar aí essa opção aqui. Nossa, o forte é bem forte mesmo, gente. Olha. E também tem aqui o não perturbe e tem pin também. Tem como você colocar pin na tela dele. Muito legal. E tem configurações de treino, detectar treinos automaticamente. A pulseira vai lembrar, opa, a pulseira vai lembrá-lo de iniciar e terminar os treinos quando detectar uma mudança na intensidade da atividade. Muito legal. Também tem várias coisinhas aqui bem legais, hein, gente? E tem aqui sistema e atualizações e sobre. Agora, puxando aqui pra baixo, você consegue ver as notificações, tá? Aqui tá nenhuma notificação, mas as notificações aparecem tudo aqui, tá? Só você puxando aqui embaixo, tá? Mas você tem que puxar pra cima, assim. E também tem aqui, pro lado, frequência cardíaca, permitir monitoramento contínuo da frequência cardíaca no saúde, lá do aplicativo, lá que eu vou mostrar pra vocês. Tem também aqui a oxigenação do sangue. Ative a medição automática no aplicativo. Aí também vai ficar medindo pra você automaticamente. Tem aqui também, como fala, gente, o clima. Também tem aqui os passos, etc. pra mostrar aí pra vocês. E puxando aqui pro lado é a mesma coisa, tá? Então, é essas coisinhas que vêm no relógio mesmo. Mas é bastante coisa aí pra você mudar, pra você controlar. Agora, eu vou pegar aqui o aplicativo e daqui a pouco eu coloco no meu pulso pra mostrar pra vocês que eu não esqueci não, tá? Mas eu vou pegar aqui o aplicativo pra mostrar pra vocês. Agora temos aqui o aplicativo que eu vou deixar passando aí pra vocês o ícone, o nome dele. E também vou deixar o link na descrição do vídeo, tá? Pra vocês saberem qual é. E aqui no aplicativo, já vemos aqui que tem os passos aqui e também os minutos. Então, vai marcando quilômetro, caloria, tudinho aqui pra você controlar, pra você ver, tá? Tem aqui registro dos exercícios. Bem legal também que vai ficar mostrando os exercícios aqui pra você. Tem vida saudável, tem o coração, o sono. Então, fica tudo marcadinho aqui. Tem também o controle de peso. Fique de olho no seu peso. Tem o monitore seu estresse também. Oxidinação do sangue e pressão sanguínea. Então, fica tudo aqui anotadinho depois pra vocês, tá? Então, se você quiser controlar tudo isso aqui, é só você ver no aplicativo como que tá. Também tem aqui a opção de exercício. Então, aqui tem vários exercícios pra você utilizar, tá? Tem aqui corrida ao ar livre. Tem aqui corrida indoor, caminhar, ciclismo. Várias opções. E ele tem 96 esportes, tá? Como eu falei pra vocês. Então, tem vários aqui pra você utilizar. Deixa eu ver o que tem aqui. Tem ler, adicionar, configurações de treino. Então, olha só, gente. Tem muita coisa pra mexer. Tem aqui transmissão de voz, continuar após o término da corrida, ritmo da corrida. Configurações de frequência cardíaca no exercício. Marcadores de distância. Então, é bem legal também. Deixa eu ver aqui todos. Tem aqui todos os tipos. Tem o plano, corrida ao ar livre. Tudo que eu mostrei ali pra vocês. Adicionar. Tem aqui pra você adicionar dispositivos. E aqui tem o estilo de vida, competitivo, pra você ir mudando aqui, tá? Então, é muito bom pra quem gosta de fazer exercício ele. Já tô vendo aqui que é muito bom mesmo pra quem gosta de fazer exercício. E também tem aqui no dispositivo os mostradores de relógio. Então, tem outros mostradores aqui pra você utilizar. Mas, pelo que eu estou vendo aqui, são pagos, gente. Então, esses aqui que estão no recomendado são pagos. Deixa eu ver aqui no meu. Aqui no meu tem esses outros mostradores aqui. Mas, tem várias outras opções que são pagas, né? Olha, tudo pago, mas que coisa. Tudo pago mesmo, gente. Também tem aqui ajuda. Tem aqui a pulseira conectada, que mostra aqui que tá conectada. E também a bateria dele. E tocando aqui na pulseira, tem aqui as opções de passos, calorias, distância, como eu mostrei pra vocês. Tem também os mostradores de relógio aqui. Monitoramento de saúde. Relatório do clima. Alarme. Então, aqui no alarme tem como você adicionar alarme por aqui também no aplicativo. Não só pelo relógio. Notificações também. Então, você coloca aqui os aplicativos que você quer que receba notificações. Então, você ativa aqui. Bem legal também. Configurações do dispositivo. Tem aqui lembrete de desconexão do Bluetooth. Então, ele vai lembrar você que desconectou do Bluetooth. Levantar para despertar. Então, toda vez que você levanta ele, ele vai ativar aí a tela. Tá vendo? Ativou. Então, toda vez que você levantar ele aí no seu pulso, a tela vai ligar. Então, isso também é muito bom. Restaurar configurações de fábrica. Atualização e informações do dispositivo. Aqui no relatório de clima, quando ativado, previsões meteorológicas serão enviadas para o seu dispositivo. Olha, gente, que legal. Pra quem gosta de saber coisas do clima, essas coisas aí. Achei bem legal mesmo. Monitoramento de saúde. Tem aqui a opção lembrete de atividade. Receba um lembrete quando estiver sentado durante uma hora. Então, é muito bom aí pra lembrar você de andar um pouquinho, né? Se você estiver sentado por muito tempo. Monitoramento contínuo da frequência cardíaca. Então, aqui você coloca para ele monitorar por 24 horas a sua frequência cardíaca. Caso você precise, né? Então, você ativa aqui essa opção que ele vai controlar isso pra você. Tem muita opção, gente. Teste automático de estresse. Então, aqui ó, ele vai testar também. Então, aqui tem a opção de nível de estresse baixo, normal, médio, alto. Pra você saber aí quanto que é. Também tem aqui a oxidização do sangue automático. Pra você ativar aqui e ele controlar automaticamente também. Que tava falando lá na pulseira. Pra você ativar. Então, é muito bom. Ativar o monitoramento mais preciso do sono. Para reduzir o tempo de descanso do dispositivo, tá? Então, aqui também é a monitora... Mono... Gente do céu! Eita porra! Monitorização do sangue... Monitorila... Meu Deus! Gente, olha. É isso daí. Vai monitorar o sono. A língua não tá querendo ajudar, não. Ai, ai. Então, é isso aqui que tem no aplicativo. Muita coisa pra você mexer, gente. Muita coisa mesmo. Tem várias opções, ó. Desemparelhar dispositivo. Informações legais. Muita coisa mesmo pra você mexer aqui. E agora, deixa eu ver aqui algumas coisas que eu não falei aqui no vídeo ainda. E vamos falar aí da sua bateria. A bateria dele vai durar 15... Não, 14 dias em uso leve, tá? Então, com uso leve, sem treino, essas coisas, vai durar 14 dias. Então, é bastante tempo sim. E também vai durar 7 dias em um uso mais pesado. Se você utilizar bastante pra treino, essas coisas, tá? Então, um uso mais pesado vai durar 7 dias por aí, tá? Então, depende do uso de cada pessoa, tá? Se você tiver um uso mais leve, se você tiver um uso mais pesado. Então, depende do uso de cada pessoa aí pra durar a bateria dele. Mas vai durar bastante tempo sim, pelo que eu vi aqui. E também, ele tem a opção de tela sempre ativa, tá? Aquele Always On Display, que vai ficar uma telinha ligada aqui. Não fica totalmente ligada, mas vai ficar uma telinha ligada ali pra você sempre mostrando o horário. Então, ele tem também essa opção aí de Always On Display. E agora que eu tava falando aí pra vocês do Always On Display, eu vim aqui olhar na tela dele. Eu esqueci de terminar de mostrar pra vocês, pelo visto. Aqui tem o Sempre na Tela, né? Que é a opção Always On Display, tá? Então, é aqui que você consegue mudar aí pra colocar isso, tá? O Sempre na Tela aí. Ó, prontinho, ó. Tem essa opção aqui. Isso reduzirá a duração da bateria pela metade e desativará, tá? Então, também vai aumentar aí o consumo da bateria. Deixa eu ver aqui. Vamos esperar desligar a tela aí pra mostrar o Always On Display dele. Prontinho, gente. Desligou a tela aqui. Então, esse aqui é o Always On Display, que vai ficar com a telinha aí preta e vai ficar somente com o horário, tá? Então, tem essa telinha aqui também que vai ficar sempre na tela aí pra você controlar. Vamos ver se eu esqueci de falar mais uma coisa aqui da tela dele. Tem aqui favoritos, configuração de brilho, toque para ativar a tela. A tela será ligada quando for tocada, tá? Então, toda vez que você tocar nela, a tela vai ligar. Mas tem a opção de levantar o pulso, etc. Então, eu acho que essa opção aqui não precisa ser ativada aí. E também tem aqui avançado, tá? E também, gente, tem esse botãozinho aqui que eu acho que vocês já estão vendo eu tocar toda hora, tá? Esse botãozinho aqui que você consegue ligar a tela, etc. E é aqui que você consegue desligar ele também. Se você deixar ele pressionado, é aqui que você consegue reiniciar e desligar por esse botão, tá? Então, é aqui mesmo. Agora, eu vou tirar aqui o outro relógio que eu tô no pulso pra mostrar pra vocês como ele fica. Prontinho. Já coloquei aqui no pulso e eu gostei, viu, gente? Ó, ficou bem apertadinho porque o meu pulso, ele é bem fino. E eu coloquei no último aqui e ficou bem apertadinho, não ficou largo, gente. Então, ó, gostei sim no pulso, hein? Ficou ótimo. Porque aí consegue monitorar melhor a frequência cardíaca, essas coisas, tá? Com ele mais firme no pulso mesmo aqui. Então, gostei bastante, ó. Então, se você tiver um pulso bem fininho assim como o meu, vai ficar super certinho. Pode pegar sem medo nenhum. E o valor dele, gente. Não falei o valor dele ainda pra vocês, mas não esqueci de falar porque eu anotei aqui. Ele tá 240 na China, tá? Então, eu vou deixar o link dos dois aí pra vocês na descrição do vídeo, na China e no Brasil. Então, ele tá custando 240 na China e 320 no Brasil. Então, eu vou deixar o link dos dois aí pra você, tá? Pra você ver aí se diminuiu o preço também, se aumentou ou não, tá? Então, é esse valor que ele está custando. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, das primeiras impressões dele. E espero que eu tenha conseguido ajudar você. E se gostou do vídeo, dê seu like, se inscreve no canal. E não esquece de ativar o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo novo. E não esquece também que tá na descrição do vídeo aí o link dele. Agora, corre me seguir lá no Instagram, que tá aparecendo aqui embaixo. Até o próximo vídeo!